Terceira tentativa agora, vamos ver. A raia vai estar lá em cima já. Na frente, solta o negócio, voadora, acerta todo mundo, isso, todo mundo, funcionar todo mundo, isso. Pra frente, pra trás, agarro essa arrombada, isso, isso, goza da outra vez. Vai lá embaixo, isso. Ó, o show começa agora, ó. Sai, capeta. Sai, 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 sai. Nossa, cara. Olha que desgraçada. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Caceta! Olha que coisa boa! Olha que coisa boa! Olha lá! Todo mundo! Não vai deixar pegar o frango! Não vai deixar pegar o frango! Ai, enfia essa faca na sua orelha, rapaz! Olha lá! Ixi! Ixi! Não conseguiu roubar, né? Não conseguiu! Que coisa boa! Isso! 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 Certinho! Certinho! Tá certo! Não! Isso! Isso! Claro! Caralho, velho! Ah, não! 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 Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Desgraçado! Oh, mano! Que desgraçado, mano! Sério! Desgraçado! Esse é o nome! Agora a festa do... O som... Vamos perder! Me interrompeu, mano! Vocês estão me interrompendo! Perder vida! Sai, 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 sai! Sai! Não, cara, ele não morreu Que isso, cara Ganhar uma vida no chão Olha isso Olha isso Que isso, cara Muito roubado Eu só quero pegar uma vida aqui Calma, gente, só quero pegar uma vida Ai, ai, pensei que eu morri Ai, caralho Obrigado Então vai, pega essa bola aí Eu quero usar essa, essa esfera aqui Me ajuda, essa esfera, me ajuda Me ajuda Me ajuda, esfera, me ajuda Não Nossa senhora, é festa da ovo Sai, 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 sai Sai, sai Ah, porra Não, cara Tá louco, hein Morreu já O que eu vou pro chefe Sem vida Eu vou apelar no chefe, vocês vão ver Vou apelar demais nesse chefe Isso 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Você está roubando. Se inscreva no canal. Caceta Levanta ai seu arrombado Dede doente Olha o shiva mano, do boquinha shiva do street 3 Que legal Fim da gravação, adeus